Gente, diretamente aqui do carro, porque hoje o vídeo tá mega especial e eu tô super empolgada pra ele Que vocês vivem me pedindo, Carol, quando você for, você vai lá e filma os detalhes Então hoje eu tô aqui pra filmar os detalhes da minha compra de mercado E é claro que eu estou onde, gente? No meu mercado favorito da vida Que é o... Cadê? 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 Tchã-tchã-tchã! Super Marketing! Vem, Carol! Vem, 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 Carol! Vem, 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 Carol! Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina Opa, beleza! Aê! E eu estou sem as crianças! Que alegria! Livre, leve e solta! É hoje que eu vou jogar nisso aqui, menina! Isso é uma diversão pra mim! Se você, assim como eu, adora compras de mercado Já comenta aqui abaixo, hashtag mercado Que eu só quero ficar por dentro, menina! Bater esse papo aqui contigo pra gente estreitar esse relacionamento Vamos começar com o café, gente! Eu amo café, é uma paixão! Todos os dias, pro dia começar, eu tenho que tomar o meu cafezinho da manhã, né, irmão? Pô, demais, mãe! Todo dia eu tomo cafezinho, gente! Se deixar, eu tomo um cafezinho de manhã, é um de tarde Só que aí, de tarde, às vezes eu fico muito agitada, né? Eu já sou bem serereque, né, gente? E aí, o café que eu amo, vocês já sabem, já conhecem, é o pilão Às vezes eu fico um pouco na dúvida Às vezes eu levo o quê? O tradicional de 250, né? Quando eu tomo só de manhã Quando eu quero tomar duas vezes, aí eu levo o tradicional de 500 Já experimentei esse aqui Esse é pra quem gosta mesmo do café forte Esse é bom Então, eu vou levar esse aqui de 250 E eu já quero saber, você é do time do café? Comenta aqui abaixo se você toma cafezinho todo dia Hashtag time do café Eu quero já saber, né, minha? Não quero ficar de olhentura Aí, aí, tem algumas cápsulas, gente Da máquina que a gente usa bastante também Eu gosto nesse estilo aqui, ó Chocotino Esse, ó Chocotino caramelo Deve ser bem interessante, tá vendo? Eu uso café pra começar o dia E esses mais pra lanchinho, sabe? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o grosso Sabe o que que é o grosso? É arroz, feijão, macarrão, açúcar, essas coisas E vou pegar, então, aqui primeiro o arroz Eu sempre levo, gente Arroz assim, em saquinho Porque eu prefiro na hora de organizar lá, sabe? A dispensa Eu já tentei levar, assim, ó Esses de... Cinco quilos Cinco quilos, isso Reservar num recipiente Mas pra mim não funciona muito, sabe? Não é tão funcional Ela gosta de ir no mercado Essa é a verdade, né? É desculpa pra ir no mercado E aí, faz um pouquinho, pouquinho Então, eu vou levar um ou dois Dois, né? Dois, senhora Acho que é dois Dois, senhora Gente, fazer uma pergunta pra vocês Creme de leite Eis a questão Você vai pelo preço Ou você vai pelo que você já tem como favorito Por questão de cremosidade, enfim Ou porque você já conhece ali Eu sou essa pessoa Eu tenho na minha cabeça que o que eu já conheço Ele é mais cremoso Ele dá certo Ele funciona Ele dá liga E eu fico meio assim E eu fico meio assim de trocar Por exemplo, esse aqui hoje Tá com preço muito mais em conta do que esse Então, eu tô assim, né? Então, eu tô assim, né? Mexida Vou pelo valor, né? Que é o que tá mais em conta Ou vou pelo que eu já tenho como preferido Essa é a questão Combra de mercado não pode faltar o quê? Limpeza, eu sei Mas também não pode faltar Esse aqui, ó Chocomousse Ai, gente Isso aqui é a alegria das crianças Vocês estão sentindo essa paz? Além do corredor estar vazio Não tem nenhuma criança me puxando Jogando tudo dentro do carrinho Eu vou com calma, paciência e cautela Escolher os biscoitinhos deles Que é com eles aqui, menina É uma correria Joga tudo dentro do carrinho Uma confusão Eu fico doida Vocês já sabem, né? Vocês já me conhecem Os perrengues de mãe Perrengues de mãe Vambora Vou ajudar, hein, mulher? Chegando aqui nesse cuidado O quê? Nosso cuidado, né? De higiene pessoal Gente, agora o creme dental Que eu tô utilizando É esse aqui, ó Sensitive Pro Live Imediato Eu e o Wagner A gente estava um pouco com A gengiva mais sensível, né? O dente também Então essa aqui Auxilia bastante nos cuidados Sem contar que ela também Tem um efeito branqueador Tá vendo, ó? Ela é até um lançamento Fica a dica aí Pra quem puder testar Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Então eu vou levar essa aqui Sabonete Eu sempre fico na dúvida Entre o Dove e o Nivea Só que o Nivea Só tem o de leite E erva doce Aí eu fico um pouco Na dúvida Entre o de leite Daquele E o original desse Só que o Wagner Amo esse cheiro Eu adoro esse cheiro O nome desse aqui Porque eu acho que o preço Tá bom Aí a gente garante esse valor Agora Essa parte aqui É de absorvente E aí fica um grande questionamento Qual levar Eu normalmente, gente Eu misturo muito Eu acho que eu já tive esse papo Com vocês, né? Então eu uso tipo Noturno, né? No começo Nos primeiros dias E depois eu passo Pro absorvente comum Sempre com abas Não consigo usar sem abas E aí eu vou mesclando, sabe? Vou conhecendo outras marcas Já usei Diana Já usei Always Já usei Íntimo Eu sempre vou, sabe? Dando uma variada Pra poder ir conhecendo Eu também fiquei um período Usando muito absorvente interno, sabe? OB, enfim Ou Íntimos Gostei bastante também Só que aí, gente Incomoda um pouco Então por isso Eu volto pro tradicional Hoje eu acho que eu vou levar Esse da Always aqui Com toque seco Que eu acho que segura bem Bom, gente Meu blazer lá em casa Que sujou de caneta Eu pedi ajuda pra vocês Lá no Instagram E vocês falaram Que isso aqui tira E o medo de passar isso aqui E estragar o blazer O que eu uso, gente? Pra tirar Tinta de caneta Caiu no blazer Tá lá sujo Tem umas buchinhas aqui Diz Eu nunca tinha visto Olha, essa aqui É uma vaquinha Esse aqui é o quê? Um sapinho Que legal Que bonito E tem a tradicional também A lá de casa, né? Tá precisando trocar Vou levar essa aqui Gente, tá aí uma coisa também Que é Apego de mãe Eu chamo de apego de mãe Esse sabonete aqui Ele dá um cheirinho Além da proteção, né? Que é muito boa Pras crianças Ele dá um cheirinho Aquele cheirinho de criança Sabe? Olha que legal E eu comentei dele com vocês Porque além dele deixar A pele mais saudável Da criança, do bebê Esse Protex Baby Ele também tem pH balanceado E também ele tem Um cheiro suave O João Ele não é muito adepto A cheiro forte Então isso ajuda bastante Sessão de limpeza É o meu paraíso Gente, o paraíso de toda dona de casa Fala a verdade Quando você chega nessa sessão Você se perde É um verdadeiro parque de diversões Eu cheiro tudo Quero sempre levar Um desinfetante diferente Um cheiro de felete Eu tô empolgada Vamos lá Vou começar então, gente Por cloro Porque é o cloro Pra quem tem animais Dentro de casa Sabe que isso É meio que a segurança Da limpeza profunda Que a gente tem Então aqui eu tenho Várias opções E eu queria testar também Esse estilo aqui, ó Que é um cloro em gel Eu sou super adepta A esses cloros aqui Líquidos, sabe? Então eu queria testar Alguma coisa diferente Não sei se vai ser hoje Tô aqui analisando primeiro Pergunta a elas Se cloro em gel Já testaram Isso é bom É, eu não sei Realmente eu não sei Comentem aí pra mim Que eu quero saber Vou ver aqui Vou analisar os valores E escolher um aqui Ó, vou desse aqui Escolheu, escolheu E foi o mais barato, né? Ah, rainha da peixinha, isso era Amaciante Amaciante Você tem que ser criteriosa Porque é o cheiro Que vai ficar a sua roupa Não só a sua roupa de vestir Mas a sua roupa de cama Então tem que ter ali Um cheirinho, ó Sabe? Que te abraça Não é só o cheiro não Você sabia, mulher? É o quê? O amaciante vai deixar a roupa Mais fofinha também Não é só por causa do cheiro A gente vai pelo cheiro, Wagner Não adianta Aqui, ó Ó Nossa Vai dar de sentido aqui, senhora Não tem necessidade de cheirar todos eles Esse aqui, por exemplo Eu achei muito cheiro de perfume Eu acho que o amaciante Ele tem que ter um cheiro de roupa Não pode ser um cheiro de perfume A gente não pode deixar confundir Fraco demais, gente Aí também não pode ser assim Muito suave Mas eu vou no primeiro Aí, rodei, rodei Esse é muito bom Pode me elogiar, mulher Eu deixo Me elogia, vai Anda Eu quero fazer um comentário pra vocês Um comentário não Um elogio, senhora Eu chamei o Wagner de louco, né? Que ele tentou te comprar Esse SBT aqui Que é aquele que tem uma embalagem Que é o muito mais caro E tudo mais E aí depois é só você colocar no refil Realmente Temos que bater palma Obrigado, senhora Investimento Funcionou muito, menina, lá na sala Acabou com as moscas Entrou até como item de decoração Aí agora acabou Vai ter que comprar o refil Ó, perfeito Ó, tô precisando de uma vassoura Vou levar essa vassourinha Eu sempre esqueço de pegar o cabo Tem que pegar o cabo Olha ela, gente Olha ela na limpeza, ó Vou te contar Que não dá, não É um prejuízo a cada corredor de limpeza Alegria, alegria, né? Confia, confia, confia Passa rápido Você não pode ver Ele fez gerantes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, lá em casa às vezes a gente fica com uma vontade de comer um churrasco, então tem que ter alguma coisa lá no congelador já pra gente de imediato matar essa vontade. Então eu sempre levo assim, ó, uma linguiça dessa aqui, ó, na brasa, que ela é super suculenta, fica uma delícia. Aí já atende a nossa vontade de comer um churrasco. E eu não vou levar só uma, gente. Essa aqui é a favorita do João. Essa é maravilhosa, hein? Com queijo coalho, é uma delícia. Tem várias pedacinhas de queijo coalho dentro dela, é uma delícia. Gente, pegamos então aqui, ó, de mistura, um filé de peito e duas bandejas, ó, de frango, que a carne tá bem bonita, sabe? Um corte legal. Então a gente tá levando isso aqui de mistura, mais aquela linguiça ali. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri